Dança se souber Manda pra ela Mas quando chega eu não parar Me sento bem Eu até vou falar Eu vou falar O bagulho vai ser de verdade O bagulho vai ser de verdade O bagulho vai ser de verdade Cara de bandido safado Bigodinho de canária Tatuagem no pescoço Duzindo de metralha É desse jeito que ela gosta Putaria e aventura Sobe pra minha garota Sabe que é só loucura Vou lá na veiatura De bloco na cintura O bagulho não tem nada Sinal vermelho é rascura Vou lá na veiatura De bloco na cintura Vai LP, manda pra ela Vou catucar Eu vou catucar Se vai ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Trava e vai devagar Se sai ela fala se toca Pode chegar pra lá Que é espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum faz tumbar Esse bumbum faz tumbar Esse bumbum faz tumbar Balatum, balatum Joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbar Esse bumbum Porque essa noite vai ser louca Tá, mas primeiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu povo Sale inteiro Me leve pra dançar Me chame pra namorar Sacode o meu povo Sale inteiro Na sequência da votação Com o rabo pro alto Tomando pressão Ela vai na sequência da votação Com o rabo pro alto Tomando pressão Vem na sequência da votação Com o rabo pro alto Se tu quer prazer Se quer prazer pode chamar o tubarão Gente pega Desconcerta Te deixando com tesão Todas as meninas na concentração Ela joga a bunda Joga o popotão Então vai no chão Vai no chão Você tá aqui pro tubarão Todas as meninas na concentração Ela joga a bunda Joga o popotão Então vai no chão Vai no chão Você tá aqui pro tubarão E aí novinho Gostou mais um no maré do chão E aí novinho Gostou mais um no maré do chão Ninguém precisa de padrão Cada um com a sua beleza natural A maquiagem é pra quem quiser Ué, mas isso não é coisa de mulher? É pra quem quiser, pra quem sempre tem limpo e quem tem fé Mas já tem poder na mente, tá de pé Só com a gente, eu na Biori, chamo eu Maluco, cabelo e o ar Sou bem apaixonante, quase tô caindo lá No primeiro encontro, ela sai no cito Falamos, mas tem que não parar Gostou mais um no maré do chão Coração aberta, que deu certo É um toque de Amazon O armário deve estar Já amigas no meu povo Quando chegou em casa, se você está E aí sim, mas tem o branco Pint, Pint, Pít Pint, Pint, Pint Pint, Pint Pint, Pint, Pint Pint, Pint Pint, Pint Amigas muito atrevidas foram curtir uma noite no bailão Uma prefere jogar bumbum pra cima, a outra se amarra e taca rabar no chão É a queixa e a mina lançando esse hitzão Toma o pulinho, toma o pulão Toma o pulinho, toma o pulinho, toma o pulão Toma o pulinho, toma o pulinho, toma o pulinho Aquela sacanagem pra ela ficar louca naquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve, toma, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve, toma porradeiro de leve Por uma ilustrada fora eu vou bem sozinha Senta bem gostoso lá na igrejinha Ele mora longe, o caminho é deserto E o lobo mau passeia aqui por perto Sou a chapéuzinho viciada em lobo mau Sempre broto na igrejinha pra você me dar um grau Eu tô com moral, fora do limite Esse pretinho malvado sempre foi o meu feitiço Eu tô com moral, fora do limite Esse pretinho malvado sempre foi o meu feitiço Me deixou alucinada, apaixonadinha Fiquei de pena, vamos depois de três horas seguida Quatro horas seguida E eu pegando ela, o pau torrando dentro da rai-luz Ela mora lenta no pedido duds, duds Vidro embaçando ela, roçando na fivela O pau torrando e eu pegando ela O pau torrando dentro da rai-luz Pra tirar minha bad, o meu estresse É um raquete do efeito Pra tirar minha bad, o meu estresse É um raquete do efeito Descobre, desculpa, desculpa E não quer saber de nada Ela é pra putaria que ela gosta Pundo, ela é bola Não quer parar, jura É o RL, o Máximo, o bravo da puto Descobre, ela se sota E não quer saber de nada Pundo, a putaria que ela gosta Pundo, ela é bola Não quer parar, jura É a capa da mistela Uma tinta necessitiva E ela é difícil É difícil a lua aqui, mas te quer a bolada Beijado, frio, no galo, ela não quer saber de nada A vida e a queima que nem tá a vida de calçada Só pra você dar a sá deslaçada, só pra pica, só pra pica Só pra você dar a sá deslaçada, só pra pica, só pra pica Só pra você dar a sá deslaçada, só pra pica, só pra pica Só pra você dar a sá deslaçada, só pra pica, só pra pica Eu vivo me ligando, me pedindo mal Sou minha xereca, me satisfaz Soca na minha joga, bota compressão Se machucar, vou não parar não Ficando louco, cheio de tensão Soca na minha joga, soca na minha joga, vai Soca na minha joga, que usa a visão Soca na minha joga, soca na minha joga, vai Soca na minha joga, que usa a visão Sobe no pontinho, na sequência eu sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentado, é tal, é tal E pina, e pina essa bunda, só cachorra, vaca, bunda Senta devagar, senta, senta devagar Eu vou desculachar Vai LP, manda pra elas Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque eu gosto O meu ha, 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 lepo lepo É tão gostoso, o meu ha, 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 lepo lepo Em mim mente, pero aí é diferente Em mim mente, e pina essa bunda E pina, e pina a bunda, vou penetrar Cara de bandido safado, bigode de canalha Tatuagem no pescoço do zelo da metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe lá minha garota, sabe que é só loucura Faltar na veiatura, de bloco na cintura Faltar na veiatura, de bloco na cintura Faltar na veiatura, de bloco na cintura E aí, novinho, vou dar som mais uma, né, putão? Faltar na veiatura É só catuca, 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 catuca É só catuca I'm a one on it, you scream in my name and say daddy I'm coming I'm coming to up a mind on your stomach, so baby let's go on it I wanna be body on top of my head Right now, ain't gonna waste no time, baby Maluco, cabelo e o olá Sou bem apaixonante, quase tô caindo lá No primeiro encontro, ela sai no cinto Tchau, 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 tchau Obrigado.